Salve, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Aqui é o Ferres. Hoje nós vamos falar de oito livros que mudaram a minha trajetória, beleza? E aí eu já vou pedir pra vocês deixarem no comentário aí depois, certo? Uns comentários aí, um livro que mudou sua trajetória. De repente você lê um livro no meio da caminhada que mudou a caminhada. Que fez você ir daqui pra lá, de lá pra cá, beleza? Então comentem que eu também gosto de aprender bastante com vocês aí, certo? E vamos logo pro Chekhov, mano, que é o primeiro livro que eu ganhei de presente. Ó, a enfermaria número seis. Eu ganhei de um americano, Sonorma, né? Ele era um dos caras principais da FAAP. Esse cara veio até mim por causa da Onda Sul, a marca que eu tenho aqui na Quebrada. E ele me conheceu por causa dessa marca e acho que por causa da minha história, um pouquinho com livros e tal. E eu fui na casa dele um dia e ele falou, ó, meu, eu tenho um presente pra você. E ele falou assim, ó, olha tudo que você quiser e escolhe um livro. E ele tinha uma biblioteca monstra. Na época eu tinha uma biblioteca, rapa, feita com aquelas latas de óleo de construção, aquelas latas de tinta de construção, sabe? Aquelas latas de tinta. E com madeirinha, né? Aquelas ripas de madeira. Eu tinha aí uns, sei lá, uns 200 livros já e tal. Mas quando ele falou assim, ó, escolhe o livro que você quiser, mano, eu fiquei assim louco. Falei, mano, e agora? A oportunidade de eu pegar um autor que eu não conheço. E aí eu peguei o Chekhov, a enfermaria número seis. Que é um livro que, pelo jeito que ele é escrito, pelas histórias que ele conta, ele transformou um pouquinho da minha caminhada assim, tá ligado? Até na forma da escrita, né, mano? Ainda mais porque naquela época era muito raro você ter acesso a um livro assim, né, mano? Um livro mais velho, um livro de um autor que aqui não chegava esses autores nem a pau, tá ligado? Então esse é o primeiro. Aí vamos logo pro segundo, que é o seguinte. O Bukowski, dentro das suas obras, falava muito, muito, muito do John Funt. E aí eu fiquei curioso pra conhecer o John Funt e consegui comprar esse pocket aqui, ó. Tá ligado? Sonhos de Bunker Hill, certo? Do John Funt. E fui conhecer. Inclusive o Bukowski se espelhou no jeito de escrever do John Funt, na forma dos capítulos curtos, na forma de encurtar a narrativa pra mudar o foco da história muitas vezes. Tanto que quando o John Funt estava morrendo, né, no hospital, o Bukowski foi lá visitar ele e estava com vergonha. Falou, ó, eu acabei te copiando um pouquinho das coisas. Então pra quem gosta do Bukowski, o John Funt aqui, ó, eu já indico logo Sonhos de Bunker Hill, porque é um livro que me fez uma viagem, assim, muito grande e me fez uma... me deu também a valorização do lugar, tá ligado? Que por mais estranho que o lugar que você esteja morando ou pertencendo, que ele também tem um valor. E esse livro aqui traz muito isso, tá? Bom, aí vindo pra parte do Brasil, né, mano? Eu conheci um autor, depois que eu lancei o Capão Pecado, me apresentaram o João Antônio. Ó, e o João Antônio é um dos maiores autores brasileiros, injustiçado, um cara que dificilmente aparece aí nas listas, né, dos maiores autores, mas é um cara que vale muito a pena vocês verem. Esse livro aqui, Abraçado ao Meu Rancor, ele mudou um pouco minha caminhada também, a minha trajetória, porque ele traz aqui a história, né, mano? A história... Como que eu posso dizer pra vocês, mano? Ele traz uma história que é amarga, mas ao mesmo tempo você sente que ela é necessária, sabe? Muitas vezes a gente tá na caminhada aí, e você tá querendo uma companhia, uma pessoa ao seu lado, e você não tem. Esse livro aqui é um livro que preenche muito isso, assim. É um livro que nesse momento da minha caminhada, que eu tava muito sozinho, e todo mundo sabe, né, mano, que é autor, ele fica com ele mesmo, né, e um monte de entidade do lado, assim, não tem muito pra onde ir. E o João Antônio foi um grande companheiro meu, assim. O Abraçado ao Meu Rancor é um dos livros mais marcantes dele, assim, vale muito a pena você ler. Casa de Loucos também, se você ainda não teve acesso, né, e os outros também. Todos que você for pegar do João Antônio, vale a pena. Mas, se você quer começar logo, assim, tendo certeza que o autor é pancada, comece a ser abraçado ao meu rancor, tá bom? Aí, a gente vai pra parte de ideologia, né, mano? Todo mundo sabe aí que eu faço uma parte de militância e tal, me preocupo muito com a questão social. Inclusive, muita gente usa isso pra desmerecer os autores. Muita gente fala assim, ah, esse autor, ele tem a de cunho social e tal. E, pelo contrário, né, mano? Grandes autores também têm essa preocupação. Isso vai de pessoa pra pessoa. Você não quer ter preocupação também com isso? Toca a sua obra, faz a sua literatura, e o tempo cobra, o tempo é rei, né? E aí, a gente vê. Agora, o livro que inspirou o Grito de Liberdade, o filme, do Steve Biko, né, do Donald Woods, o autor é o Donald Woods, e ele falou sobre a vida do Biko, né? O Steve Biko, esse revolucionário sul-africano, né? E aqui fala a história do líder negro sul-africano, Steve Biko. Eu tenho até uma tatuagem de Steve Biko aqui. Por quê? Porque esse livro aqui foi a primeira vez que eu li um livro, e isso deu aquela guinada na minha trajetória, que ele mostra como é perigoso as ideias, mano. As ideias são perigosas. Mas pros dois lados, pro lado do fascismo e pro outro lado também, tá ligado? Pro lado do protesto, da militância. E o Steve Biko é um cara perigoso, rapa. Tanto que o governo, nessa época aqui que foi lançado, o livro fala disso, né? Antes do livro ser lançado, o governo cerceou ele de conversar com mais de duas pessoas. Se ele tivesse reunido com mais de duas pessoas, eram presos todo mundo. Era preso todo mundo, tá ligado? E tão perigoso que o cara era, mano. O cara entrava na mente, tá ligado? Em busca de liberdade, em busca do direito do negro, né, mano? Então, assim, é um cara militante fenomenal pra você conhecer a vida dele. E, inclusive, tem aqui a amizade dele com o Donald Woods, que era uma amizade improvável, né? Dele, que é um cara ideológico, com um cara que era um jornalista branco, tá ligado? Então, é um livro que eu indico muito, assim. É outro cara também que precisa ser muito conhecido, tá ligado? Muito do que eu tenho hoje, né? A toa que eu tenho a tatuagem dele aqui no meu peito, é por causa do Steve Biko, rapa. O Steve Biko é um dos caras que eu mais tenho coligação, que eu mais me identifico, tá ligado? Foi um marte, foi um cara assassinado dentro da cadeia, né, mano? Uma covardia tremenda, mas que vale muito a pena você ver a vida dele. E aí, a gente falando de Bukowski, lembra que eu falei lá do John Fante? Ó, cartas na rua. Rapaz, pra quem não sabe, o Bukowski é um escritor alemão, que ele foi naturalizado americano, né? É um cara fenomenal. E o Bukowski, com cartas na rua, ele tem aqui um pouquinho da época dele dos Correios. Ele trabalhou, meu, acho que mais de 20, 30 anos. Eu creio que uns 30 anos ele trabalhou no Correio. Ele envelheceu trabalhando nos Correios dos Estados Unidos. E esse Cartas na Rua é um livro, assim, fenomenal, tá ligado? É um livro também que mudou minha trajetória no quê? Na forma de narrar coisas do cotidiano, quase como crônicas, né? Porque o Bukowski também, ele sempre foi um poeta, né? E a poesia dele, ela se aproxima muito de um conto, de um conto cirúrgico, de uma coisa meio preci... É uma poesia muito diferente de outros poetas aí. Se você pegar o Itman e tal, é muito diferente. Então eu indico de cara, tá ligado? Se você nunca teve a experiência de ler Bukowski, aproveita que está na quarentena, aproveita que está tudo parado, vai ler Bukowski, que você não vai se arrepender. Fora que ele tem uma biografia muito boa sobre ele também, tá ligado? É um cara que, além de ser um ótimo escritor, é um cara que traz aí na caminhada dele uma biografia fenomenal, mano, tá ligado? Tem o lado machista, tem o lado dele de bebedeira, tudo, mas quem não tem o lado obscuro, né? Tem os que tem e que não revela. É só essa diferença, certo? Um outro livro que eu sempre falo, do Hermann Hesse, um autor também fenomenal, né, mano? Alemão, que depois foi pra França e tal, principalmente por causa do nazismo, ele com muita vergonha do nazismo, ele falou, não vou embarcar nisso aí, né, mano? Então o Hermann Hesse é um cara muito sábio. Esse livro aqui é um livro daqueles de Sebo, que eu comprei bem velhinho, e é um livro que mudou minha trajetória muito, porque depois que eu li Demian, eu pus na mente mesmo, assim, ó, puta, eu quero ser isso, eu quero ser leitor. Eu não queria nem ser escritor, tá ligado? Falei, mano, eu quero ser leitor, eu quero ler mais, eu quero ler mais literatura dessa. Então o Demian é um ótimo livro, assim, é uma das indicações que eu faço aqui, eu até perdi o número, acho que é a sexta, sétima, é uma das indicações que eu faço aqui pra vocês poderem adquirir futuramente. Se você não leu o Hermann Hesse ainda, vai ler, que vale muito a pena. E é um livro que fez, assim, uma mudança mesmo na minha trajetória, né, mano? Me trouxe um lado lúdico, principalmente. E também o Hermann Hesse é um dos responsáveis por eu morar aqui em Tapicilica da Serra, é um dos responsáveis por eu aprender, estudar piano a vida toda, tá ligado? Lutar pra estudar piano. Então, assim, ele me deu várias referências que serviram pra minha caminhada. Hoje minha filha toca piano também. Tudo vem do Hermann Hesse, né, mano? Pra você ver como um livro ele pode trazer, como um autor pode trazer conhecimento pra você, né, mano? Se você souber aproveitar. E aí eu vou deixar também aqui, ó, a indicação do Fernando Pessoa, mensagem. Esse livro mudou minha trajetória por quê? Porque o mano Edu, tá ligado? O Du, lá, do Negredo, ele já faleceu, infelizmente. Ele vinha na minha casa pra ler esse livro aqui. Então ele chegava e falava, eu posso ler mais umas duas, três páginas? Eu falei, lê aí, mano. Enquanto a minha mãe fazia um cafezinho, a gente fazia um lanche lá, ele lia, né? Até o dia que eu falei, mano, leva pra você, vai ler o livro, mano. Leva pra você, você gosta tanto do livro. Ele falou, então eu vou levar. Ele se identificou muito com o Fernando Pessoa. E esse livro, é... Ele me deu uma inspiração, vendo o Negudu ali se apaixonar pelo livro, um dos primeiros livros que ele leu na vida dele. Eu falei, mano, tá vendo? Dá pras pessoas conhecerem literatura, se apaixonarem por literatura, e quererem isso. E eu vou falar pra vocês, rapa, a caminhada lá do Negredo pra minha casa, nada, nada, é uns 4, 5 quilômetros. Nada, nada, se não for mais. Tá ligado? E ele vinha a pé pra minha casa pra ler algumas páginas de Fernando Pessoa. Então, tá aí, Negudu, ó. Saudade, onde você estiver, mano. Tá ligado? E pra terminar essa lista de indicações aqui, reforçando mais uma vez, que se você tem algum livro que mudou sua trajetória, deixa aí nos comentários. Tá bom, rapa? Se inscreve no canal também. Muita gente que assiste aí pelo celular e tal, na caminhada, acaba não se inscrevendo. Então se inscreve aí, que a gente tá rumo aos 100 mil. Certo? A gente tá... A meta é 100 mil aí, pra mostrar que a literatura tem força. Né? A última indicação é sincronicidade. Esse livro aqui foi dado por um amigo, né? O Caminho Interior para a Liderança. É claro, é um livro de... Ah, Fé, esse é livro de autoajuda. Não é um livro de autoajuda. Somente. É também, mas não é somente. O Sincronicidade, ele fala muito até do que Stephen King fala também nos livros dele. Dessa canalização que tem os acontecimentos. Quando você pensa de uma forma, pensa de outra. Que você plasma o seu caminho também. E que não existe coincidências. Existem os caminhos que se cruzam e tal. Então, o Sincronicidade é um livro que eu indico tanto que esse parceiro meu que me deu o livro. Depois, eu acabei pegando e comprando uns oito exemplares no decorrer de anos aí. E acabei mandando esse livro pra várias pessoas também que de repente precisavam desse caminho. É do Joseph Jaworski. Ó, a lei aí que eu também não sei inglês, nada. Mal português, né? Eu falo favelês mesmo, não tem jeito. E participe da criação de um futuro promissor. Claro, tem essas frases aqui chamativas, vocês não ligam. Porque é um livro mesmo que toda pessoa que tá em liderança ou não, que tá no caminho de conversar com outras pessoas, vai servir aí, tá bom? Pra você. Rapa, é isso. Lembrando mais uma vez aí o pessoal do Apoia-se, muito obrigado por apoiar o canal, tá bom? Essa campanha que a gente tem no Apoia-se. Muita gente tá ali apoiando, apoiando os profissionais que a gente contrata aqui pra tá no canal com a gente, apoiando o equipamento que a gente compra. Então, mais uma vez, brigadão. Axé, Rapa. Tamo junto.